Vamos todos cantar de coração A cruz de malta é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama a tua fama E vitórias, sinto a dor, o sofrimento e a tristeza Falta realmente alegria ao nosso clube Não só as que vêm das vitórias dos campos, das quadras e das águas Mas as que vêm da convivência Nossas sedes estão abandonadas Escuras, tristes Então aqui, trabalhando nesse projeto Principalmente as crianças que são o futuro do nosso país O futuro da nossa cidade O futuro da nossa nação, do nosso país E a gente tem que cuidar realmente das nossas crianças Olha aí, Ronaldo e Levin Levin e o Ronaldo É o cara, irmão Ronaldinho, vamos assim, né Uma grande festa aqui na barreira Compartilha aí, galera É ao vivo, tá? Ronaldinho Gaúcho aqui agora Levin esse ano aqui, porra, bem feliz Um baita, né De um projeto que tá sendo entregue Que tá aí, né Surpresa Pra quem não levava fé Toma aí, galera Eu vou torcer Aqui eu ergui meu tempo para vencer Eu já lutei por negros e operários Te enfeitei, venci, fiz São Januário Camisas negras que guardo na memória Glória, luta, as vitórias da minha história Que honra ser Saiba, eu sou Vascaíno, muito prazer Jamais terás a cruz estrela Atenção Vascaíno, nós Alvasculada Vamos todos cantar de coração A cruz de malta é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama, tua fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste Brasil Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal Atenção Vascaíno, nós Alvasculada Tudo A que é, a que é A Saca, a Saca, a Saca, a Saca, a Saca A Tuba é boa, é mesmo da pussaca Vasco, Vasco, Vasco A Saca, a Saca, a Saca, a Saca, a Saca